Olha, eu só vou resolver alguns assuntos com a minha ex-esposa Você entendeu? Com a minha ex-esposa Dinheiro, dinheiro E outra coisa, nós vamos passar vários dias juntos, meu amor E eu tenho uma surpresa pra você Tá bom, meu amor, depois a gente se vê Já terminou de falar com a senhorita majestade? Agora pronto, eu não posso nem conversar E essas passagens? Você pretendia viajar e não ia me contar, Paulo Vai, me explica isso agora Não é possível que você vai sair de férias com a sua nova namoradinha Se você nem sequer paga pensão pra sua filha E agora você gasta tudo com essa mulher aí Para de me dar sermão Olha só, essa criança nem me interessa Eu nem sei se ela é minha filha Oi, papai Papai, papai, não, papai, por favor Não tô te escutando Como que você trata a sua filha assim? Eu sei que você vive dizendo por aí que ela não é sua filha Mas ela precisa do seu apoio e do seu cuidado, Paulo Eu não quero saber Você que decidiu ter essa criança E outra coisa Eu não quero essa menina Você que decidiu ter Eu não sei como eu tive coragem de me envolver com você, Paulo Quer saber de uma coisa? Sai do meu carro agora Antes que eu dou um soco como eu te dava antes Fique sabendo que você vai me pagar por tudo isso, viu, Paulo? Por tudo, viu, Paulo? Por tudo E eu te digo uma coisa Você vai pagar a nossa pensão Blá, 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 blá Você fala demais, tá? Vai embora Tudo bem, meu amor? Mamãe, por que que o papai se foi? O que acontece, meu amor? É que eles tinham uma reunião importante Mas a mamãe tá aqui Oi, meu amor Oi, por que que você demorou tanto? Ah, é aquela enjoada da minha ex-namorada Tudo bem, né? Mas e aí, você decidiu o que a gente vai fazer hoje? Meu amor, tudo o que você quiser Ah, e você tem dinheiro pra tudo isso? Meu amor, eu tenho dinheiro suficiente pra tudo o que você desejar Então tá bom, vamos Que eu tenho algo muito importante pra fazer Inclusive, é uma amiga minha esperando Então vamos, meu amor Onde que a gente vai? Ah, eu tenho uma coisa pra mostrar pra você antes, meu amor Olha aqui, são passagens Ai, que maravilha Meu amor, nós vamos ser a ajuda Agora vamos, que eu tô atrasada Vamos, vamos Oi, Lana, minha querida Eu quero que você faça todos os caprichos que a minha mulher quiser E eu vou pagar muito bem por isso Então, aqui está a minha página Você pode entrar e olhar todas as fotos dos meus trabalhos Meu Deus, amor Eu adorei o trabalho dela, querida Eu adorei Deixa eu te fazer uma pergunta Quanto que é o seu melhor pacote? Tudo incluso Unha, cabelo, depilação Tudo fica em média mil reais Eu acho que eu esqueci do carro Já volto, eu vou pegar, tá? Querida, que eu já vou iniciar o trabalho Enquanto ele pega o dinheiro Cadê o dinheiro que estava aqui? Era pra estar aqui Agora comigo eu vou pagar as coisas da Lana Meu Deus Eu não tenho dinheiro Como assim, Paula? Que história é essa? Você não disse que ia pagar Agora você não tem nenhum dinheiro Ela já fez todo o meu penteado Eu vou resolver tudo isso, tá? Eu vou dar um jeito de encontrar o dinheiro Eu acho bom mesmo Porque meu serviço não é de graça E eu acho melhor vocês saindo daqui E procurar esse dinheiro Vem, amor, vem, vem Vem, amor, vem Eu não acredito Como que você faz isso? Calma, calma Calma, calma Alô? Quem que é? Quem que é que você está falando? Calma, Lana, calma Alô, quem está falando? Está atrás do seu dinheiro, né, Paulo? Fica sabendo que você não vai colocar a mão nesse dinheiro nunca mais Esse dinheiro pertence a mim E a minha filha Danieça, devolve o meu dinheiro agora Você nunca mais vai ver ele Adeus Danieça Essa mulher está querendo com você Amor, agora eu sei onde é que está o meu dinheiro Agora vamos, eu vou atrás dele Vem Você vai me acompanhar até a delegacia Se você não devolver esse dinheiro agora Devolve esse dinheiro Que não é seu, é dele Você vai nos acompanhar agora E devolver esse dinheiro Não, 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 não Você não pode me levar assim Você se esqueceu que a gente tem uma filha Como é que ela vai ficar sem uma mãe? E outra Se você me levar para a prisão Você vai junto Porque você nunca pagou pensão E pode olhar a bolsa Não tem nada aí dentro O que que é isso aqui? Esses são os papéis Que comprovam que você nunca pagou pensão da sua filha Que você nunca deu assistência Que você nunca sequer Comprou nada para alimento Para sobrevivência dela Você lembra muito bem, né O que você fez comigo, Paulo É menina O que que você está olhando? O que que é isso? Como assim, menina? Esse é o resultado da sua gravidez? Sim, meu amor É menina Então pode pegar as suas coisas E sumir dessa casa agora Vai, vai, vai Anda Danieça, você sabe que naquela época Era muito difícil Eu não queria ter abandonado vocês Que história é essa, Paulo? Você nunca me disse isso Que tinha uma filha E muito menos nunca pagou um real Da pensão dela Ele nunca foi pai de verdade E muito menos homem No momento que eu mais precisei de você Mais precisei ser amparada Você me deu as costas Me dá isso daqui Tá escutando? Estão vindo atrás de você Porque é isso que você merece Eu não esperava isso de você nunca Você é um mentiroso Eu não acredito que você foi capaz De fazer isso Você nunca foi a geste Olha só E me esquece É, Paulo Parece que você ficou sozinho Esse é o seu fim Ai, minha filha Finalmente ele vai pagar Por todo o mal Que ele fez pra gente E você vai ter tudo Que você merece Você vai ter dinheiro Pra recomeçar A nossa vida E nada vai te faltar Porque isso aqui Pertence a você E aí